Fala galera, beleza? Então esse vídeo vai ser um vídeo demonstrativo desta planilha que eu estarei disponibilizando para venda para quem tiver interesse o link vai estar na descrição do vídeo mencionando que todo o processo de pagamento e recebimento da planilha é feito através da Hotmart, então nada é enviado para o seu e-mail depois que o processo é concluído no seu cadastro na Hotmart você vai ter acesso ao item que você comprou caso tenha alguma dificuldade quanto a isso é só entrar em contato até mesmo pelo meu e-mail que eu estarei ajudando a solucionar informações importantes também, para que não se confunda o que eu vou apresentar aqui é um arquivo de um programa então não é algo que você vai instalar no seu computador não é algo que você vai instalar no seu celular e utilizar para utilizar a planilha você precisa do programa então é uma planilha do Excel, o programa é o Excel pode ser que por acaso, se você não conheça às vezes já tem no seu computador esse programa se você utiliza o Windows já que ele vem incluso em algumas versões senão você precisa adquirir mas, novamente reforçando, isso daqui é uma planilha do Excel o item em questão que está sendo disponibilizado agora quanto a planilha também vale mencionar que ela não é uma planilha editável então eu não posso chegar aqui vou apagar isso daqui, vou apagar aquilo ali pode ver que está dando uma mensagem aqui que está com senha e tal planilha, ela se baseia em fórmulas então as fórmulas, elas estão obviamente ocultas aqui na planilha se você apaga um lugar que tem uma fórmula a planilha, ela perde a funcionalidade tá ok? e por fim, agora só mencionando que em breve eu estarei disponibilizando uma para calcular a porcentagem voltada para vendedores principalmente também vendedores que trabalham vendendo produtos em sites que cobram uma porcentagem em cima do produto que você vende também então vai ser ideal para vendedores ok? mas eu tenho certeza que essa daqui já vai ajudar muita gente pode ser aplicada com esse intuito que eu mencionei a respeito de vendas, por exemplo mas a porcentagem, galera, ela está presente no dia a dia às vezes as pessoas só leem a informação mas não entendem o que isso quer dizer ah, o salário subiu 10% o salário vai subir 5% a gasolina subiu 7%, 8% as pessoas leem a informação mas não entendem às vezes sim muitas pessoas têm dificuldade para lidar com os números a ideia da planilha aqui é facilitar muito essa questão você vai poder calcular aqui porcentagens porcentagens, ou seja simplesmente lidando com unidades com unidades, seja ah, 65 ml ou 65 kg 65 gramas e calcular uma porcentagem em cima disso ou até mesmo com dinheiro lidar com porcentagem relativa a dinheiro até por isso aqui tem as duas opções juros e acréscimo e desconto e subtrair então quando a gente estiver falando de dinheiro e tal é mais interessante mencionar que a gente está tendo juros pode ser um acréscimo também da mesma maneira falando de dinheiro a gente pode ter um desconto ou subtrair algum valor daquele total pode ver que aqui na planilha tem um campo aqui que toda vez que eu selecionar aqui ele modifica os campos de resultado para a gente já ficar evidenciado que está falando de dinheiro quando não estiver aqui assim fica meio que subentendida a unidade se eu estivesse falando ah, eu vou diluir uma tinta então 65 o que? 65 ml vou calcular ali que eu preciso emagrecer alguma coisa se eu estou com 65 eu preciso emagrecer 10% que as vezes é uma referência que vão dar aí tipo 10%, 5% então eu deixo assim digamos subentendido para lidar com dinheiro é só selecionar aqui tá então vamos supor agora vamos entrar em exemplos vamos utilizar esse mesmo exemplo do peso vamos supor que você está pesando um pouquinho mais vamos colocar assim 80 kg daí você passa no nutricionista ele fala você precisa emagrecer pelo menos uns 10% aí você coloca aqui 10% e seleciona essa opção aqui de subtrair tá ok então o resultado que se espera chegar é 72 e o valor dessa porcentagem é 8 então se a gente estivesse falando de peso por exemplo seria o mesmo que eu dizer você precisa emagrecer 8 kg ou também você pesando 80 eu poderia dizer para você você precisa emagrecer 10% mais um exemplo relativos a unidade vamos supor que agora a gente está falando de tinta que é uma coisa bem comum que as vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade nessa questão de porcentagem a gente compra tinta e ela não vem digamos assim diluída a maioria delas pelo menos não você precisa diluir ou seja meio que preparar você precisa colocar um agente que vai deixar ela no ponto de utilização então na latinha vai estar especificado por exemplo assim se você quiser pintar com pincel você precisa diluir em 15% quando é pistola de pintura 20% aí tem que verificar certinho na latinha então vamos colocar aqui quanto a gente vai preparar de tinta vamos supor que a gente vai preparar 300 ml e vai colocar 15% só que lembre-se aqui é um acréscimo então não é desconto vamos mudar aqui a opção agora vamos colocar em juros aqui juros barra acréscimo nesse caso estamos falando de um acréscimo o resultado total dos 300 ml de tinta mais 15% de solvente a gente resultaria em 345 ml só que daí a gente presta atenção só aqui na informação qual é o valor dessas porcentagens dessa porcentagem quanto esse 15% representa ele representa 45 ml ok então cálculos do tipo que nem esse estão presentes no dia a dia agora vamos falar de dinheiro também que as vezes as pessoas não dão importância nesse aspecto é porque não tem um bom entendimento do que isso pode significar vamos supor que a pessoa ela vai comprar ali ó um celular vou colocar um pouquinho mais celular ele custa 2350 beleza só que daí a pessoa pensa da seguinte maneira pô é esse valor tá em 10 vezes sem juros ou seja se eu pagar parcelado vai ser a mesma coisa porém quando você diz e se eu pagar a vista eu tenho desconto agora pensa se você vai ter um desconto de 15% vamos selecionar agora aqui ó desconto de 15% esse mesmo celular que custava 2350 que você poderia até parcelar sem juros se você pagar a vista ele sairia por 1997 reais e 50 centavos ou seja você estaria economizando aqui ó 352 reais ok é vamos dar mais exemplos aqui agora vamos colocar um juros aqui ou uma crédito vamos supor que você é vendedor e você compra alguma coisa e você quer ganhar um retorno em cima daquilo a melhor maneira de você fazer isso é para que se tenha um bom controle é estabelecer uma margem uma porcentagem de lucro em cima disso então se eu estou comprando um item que eu pago 120 reais e eu quero ter tipo 25% de margem de lucro eu preciso revender esse produto por 150 reais ok eu estou vendendo ou na verdade eu estou ganhando aqui a minha margem de 30 reais e isso é independente essa questão de por que se trabalha com porcentagem é uma maneira de você padronizar as coisas então se você tivesse comprado vários itens pequenininhos e você quisesse ter esse retorno de 25% ficaria fácil também aqui eu comprei 20 itens mas cada um custa 6 reais e eu quero ter essa mesma margem de lucro eu precisaria vender 7,50 cada um mais informação aqui mais um exemplinho agora a respeito de dinheiro também vamos supor o salário vai subir tipo 10% é meio difícil não é mais vamos colocar lá que o salário tivesse 998 e iria subir 10% seria aqui um juros ou acréscimo na verdade um acréscimo de 10% então significaria que um salário que era de 998 passaria para 1.097 ou você tem um salário bom lá e ganha lá seus 3.200 opa 32 não seus 3.200 daí o seu chefe te faz uma proposta se você cumprir todas as suas metas e tal vão aumentar seu salário em 15% aí significaria que de 3.200 seu salário passaria para 3.680 ok então o intuito dessa tabela é facilitar esses cálculos ok eu acho que é uma tabelinha de fácil utilização então tem essa aplicaçãozinha aqui que ficou bacana para moeda então já fica evidenciado que você está trabalhando com dinheiro e você pode até mesmo trabalhar com unidades ok aí é só desassinar lá aqui e ficar meio que subentendido com o que você está trabalhando é ml aquilo e tudo mais ok então é isso aí galera gostou do vídeo dá um joinha escreve no canal lembrando o link está na descrição do vídeo dúvidas pode deixar nos comentários aqui que eu também respondo ok e também em breve vai sair a versão para vendedores então fique por aí falou tá bom